Barracal Supermercado, ninguém vende mais barato. Renato, nós estamos no setor de... No setor diet, light e naturais. Completo. Completíssimo, com biscoitos, cereais, gelatina, chocolate, leite condensado, achocolatado, refresco em pó. E o preço lá embaixo é o que você economiza de verdade. Exemplo, adoçante açougrim 100ml. Preço da concorrência, R$ 1,98. Aqui, essa semana, R$ 1,49, 100ml. E a granola? Granola Granato, 250g. Preço da concorrência, R$ 3,59. Essa semana, R$ 2,99. Barra de Cereal? Barra Cereal Monte Verde, leve 4, pague 3. Na concorrência, R$ 2,59. Aqui, R$ 1,99. Hum, que delícia. Olha, aqui você economiza de verdade, você sente a diferença no final da sua compra. Pode encher o carrinho, porque você vai pagar mais barato aqui no Barracal Supermercados. Endereço? Rua José Henrique Ferraz, 1135. E o telefone? R$ 4,009, 4200. Em todos os setores da loja aqui, você economiza. O setor sempre é completo aqui para você e com preços especiais. Barracal Supermercados? Ninguém vende mais barato todos os dias. Sim. Sim.